Sigo meu caminho em paz Sigo sem olhar atrás Assim sou Sempre tão senhor de mim Assumo o que escolhi sem temor A vida com suas surpresas Desafiando qualquer natureza A questionar Sonhos que se semeou Planos que se cultivou não há mais Será que estive ao me enganar Ou só deixei de acreditar Quem dirá A vida é mais que acertos Só quem se arrisca sem medo dos erros Transcenderá Livre a voar Livre a voar Livre a voar Sonhos que se semeou Sonhos que se semeou Planos que se cultivou não há mais Será que estive ao me enganar Será que estive ao me enganar Ou só deixei de acreditar Livre a voar Livre a voar Ou só deixei de acreditar Ou só deixei de ver Talvez